...separações, alegações de incesto, mortes por febre, se você quer ser o que está à vista do Iron Man. Se você quer ser o que está à vista do Iron Man, tem que saber que não é invulnerável, que vão te fazer a corte e os cortes, nunca as suturas. Você é um chiminador, faz de sangrias formadas o teu pranto. Você colocou as mãos na lavareia, deu as mãos de bandeja palmatória, você cometeu o Araki, e o seu banheiro chegou. ...para não ser. ...a dança, na dança. Onde tem que ser? E para você E a gente vai ficar com as portas Não leva o que o dia de seu lado é solta Só vem de tua banhidade batear E toda desesperança Chorando lá, ouvindo a beba da arte que eu segue Colas para os cabelos até perder a cabeça DONDE pięteras Ou poder terá daqui Mesmo sabendo que nem sou o freelancer Eu poder terá daqui Mesmo sabendo que nem sou o freelancer Olá! Pendemos aomos que nem sou o freelancer Obrigada. Obrigada.